Masturbação é fraude, tudo fraude isso aí, besteira. E a indústria pornográfica, a cambada de otário que faz toda essa merda de filme pornô, vai tudo queimar no inferno. Porque o que acontece de estupro, pedofilia, todas essas merdas, isso daí não tá escrito, vocês vão tudo se fuder, viu? Ô brasileirinhas, o Xandão vai caçar vocês, viu? Cambada de otário. Ai, pornografia meu ovo. Acabando com a vida das meninas que se vendem pra fazer esse...